Agora se ajeita aí no sofá porque o meu entrevistado de hoje é modelo, blogueiro e influenciador digital com uma legião de seguidores no Instagram. Ed Júnior Assis, chega mais! Já reuniu todo mundo na sala então porque ele já está aqui comigo. Assis, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo joia. Tá tranquilo? Tá light? Eu tô com medo de estar um AVC aqui ao vivo, mas tudo bem, tá tranquilo. Cara, tu vai lá, tem milhões de seguidores, faz os stories e tal. É verdade, mas é diferente. Tá tímido aqui com algumas camerazinhas só? Não, gente, é diferente, é diferente. A câmera do meu celular é bem pequena, que tem muitas, mas tudo bem, tô tranquilo. Acostumo, você viu, porque é só o início agora, viu? Tomara. Você é de jogos eletrônicos, como é que é a sua vida? Eu sei que de eletrônicos, tecnologias, você entende, mas de jogos? Não, de jogos não. Eu fui aquela criança que sempre preferiu um bom livro do que pegar um videogame. Sempre tem a primeira vez, né? Pois é, gente. Então vamos lá, vamos dar play, vamos começar. Juro que vai ser a primeira. Aqui, ó. Você já atrapasseou, já testou aqui no início que eu vi. Eu tinha que pedir uma ajuda para os universitários, gente. Assis, deixa eu começar contigo perguntando quando surgiu o Assis Digital Influencer. Então, o Assis Digital Influencer surgiu há uns três anos. Na verdade, eu estou no Instagram desde 2012. Mas aí, profissionalmente, já tenho uns três anos de Instagram. Como é que foi esse boom que você viu e falou assim, nossa, peraí, as pessoas agora, o que eu tenho que as pessoas estão me seguindo, né? Por quê? Então, eu postei dicas de moda no Instagram. E aí, duas amigas falaram assim, por que você não cria um blog, já que você ajuda tanta gente antes do Instagram? Eu já ajudava em casa, falava, não, veste isso, não veste isso. E aí, foi quando eu decidi criar o Instagram e deu super certo. Três meses depois que eu estava com o Instagram, eu já tinha contrato com empresas. Você, então, começou no Instagram e no Instagram você foi para o seu blog, ali, dando dicas também. Como é que foi essa fusão? Foi natural para você sair? Você sempre gostou de escrever? Você lê muito, né? Eu leio bastante. Não, eu comecei, eu fui colunista durante um ano e meio do site Homem Atualizado. Então, antes de ter o meu blog, eu tive que... Gente, eu não estou conseguindo ter coordenação para jogar e falar. Você consegue. Antes de ter o meu blog, eu escrevi durante um ano e meio, que me deu uma bagagem muito bacana para trabalhar com moda. E aí, depois de um ano e meio trabalhando no site Homem Atualizado, sendo colunista principal do site, eu achei que eu tinha que ter um espaço maior para mim. Foi quando eu decidi criar o meu blog. Aí eu migrei todo o meu público para lá. E antes disso, eu já tinha o meu público muito grande, que era desde a época da Colírio. Então, assim, eu já tinha os meus seguidores da época lá. Então, eles envelheceram junto comigo. Então, eu comecei a competir representando o Estado do Centro-Oeste. Você é goiano mesmo? Graças a Deus, com muito orgulho. Eu tenho maior honra hoje. Eu vou tatuar made in Goiânia nas minhas costas, porque eu morro de orgulho de ser goiano. E eu fui ganhando os concursos. Aí eu fui começar a competir com os meninos que moram no Rio Grande do Sul. Aí eu perdi, né? Sem condições de competir com os rapazes bonitos, daquele jeito, do Rio Grande do Sul. Mas foi uma época muito boa para mim. Eu consegui uma bagagem muito interessante desde a época da Colírio. Você também participa de uma ação social? Como é que é isso? Ah, gente, não pode nem conversar sobre essa ação, porque eu já começo a chorar. Eu participei de um projeto chamado Dois Fastrãs Rapunzel. Tinha até o outdoor espalhado por o ano inteiro desse projeto. E era um projeto de arrecadação de cabelos e doações para o Hospital Santa Casa. Para consertarem a máquina que custava perucas. E eu senti uma necessidade gigante. Eu falei, cara, eu quero entrar com a cabeça, sabe, desse projeto. E eu falei que eu não queria ser só mais um nome do projeto, só um padrinho. Aí eu fui lá e raspei meu cabelo inteiro. E meu cabelo é o meu meio de vida, de trabalho. Então, assim, para mim, ter raspado meu cabelo foi uma atitude que para mim foi gigantesca. As pessoas acham que não. Mas para mim foi. Eu perdi trabalhos por conta disso. Mas foi incrível. Eu também perdi trabalho onde eu estou hoje. Pois é, mas hoje está de franja, né, Ivan? Mas eu só ganhei com isso. E eu tenho maior honra de ser padrinho desse projeto. Você, no seu Instagram, a gente, né, olhando ali, você é melisseiro. Como é que surgiu, né? Tão estranho, assim, tão diferente. Não, e eu estou aqui, para não negar, estou de melissa. Eu sou melisseiro. Desde criança, a melissa está na minha vida há muito tempo. A minha irmã já usava melissa e não tinha melissa para mim. Eu ficava muito chateado com isso, porque eu queria usar as melissas dela e não tinha. Mas aí, com o tempo, a melissa, ela foi muito inteligente em ter criado as melissas que vestem em número maior, calço número maior. E aí, depois disso, amor, aí é só melissa de cima para cima e para baixo agora, de inteiro. Você tem uma coleção enorme. Você já contou quantos que você tem? Ah, eu tenho quase, deve ter uns quase 30, 40 pares. O Assis Digital Influencer, conta para a gente como é, porque, assim, a gente tem essas curiosidades, a gente fica analisando e vendo os stories de vocês, as fotos, sempre em festas, em baladas e não sei o quê. A vida é assim mesmo, como vocês mostram ou é só um glamour do Instagram? Não é assim. Eu faço questão de mostrar os perrengues do dia a dia. Eu fui muito criticado porque, por andar de ônibus, e eu falo isso, gente, o transporte público está aí para a gente andar. E eu faço muita graça do 020, que eu ando do 020, e encontro seguidores dentro do 020, eles ficam sem acreditar de eu estar andando de ônibus. Então, eu acho super bacana mostrar esse lado humano do blogueiro, porque a gente criou uma imagem muito ruim, sabe? Você recebe muitos convites para divulgar produtos no seu Instagram, isso é certeza. Você os testa antes, ou você não conhece, ou você vai pelo dinheiro mesmo? Todos eles. Eu faço questão. Eu falo que eu faço muita credibilidade no que eu falo, porque quando alguém me propõe algo, fala, ah, eu vou te mandar algo para você testar, eu faço questão de testar. Já fiquei com o meu cabelo roxo uma vez, já fiquei com o meu cabelo verde, porque eu testei um produto. Falei, ah, não testa isso aqui não, que não vai dar certo, porque eu faço, eu tenho essa disponibilidade de testar um produto que a marca me manda, que a empresa me manda. Qual que é a faixa etária do público que te segue? Qual que é o público mais masculino, mais feminino? Eu tenho um público muito grande masculino, por conta do, da dica de moda, né? Mas eu tenho um público, acaba de ser 66, 60% masculino e 40% feminino. E eu tenho um público muito grande hétero, né, das mulheres fazerem os rapazes, os namorados me seguirem, e falam, não, você tem que se vestir bem, tá aqui no Instagram, já manda eu seguir, e aí eu já dou dicas, já pega lá. Qual que é o futuro do Assis? Ah, a gente tá na Globo, não sei, gente. É assim, eu sou muito focado no meu trabalho, mas eu sei que provavelmente daqui um ano, dois anos, o Instagram, ele não esteja no auge mais. Então eu procuro estudar bastante, ler bastante, isso é muito importante. Antes da gente encerrar, então, esse nosso bate-papo aqui, o Assis, né? Assis choqueia na internet, séries? Então, série eu gosto muito de The Walking Dead, eu não sei porquê, eu não consigo dormir depois que eu assisto aquilo, mas é viciante. Série eu amo The Walking Dead, eu acho massa, Dexter eu acho muito, muito bacana, muito inteligente. E canais no YouTube, eu gosto muito do canal depois das 11. Massa demais, eu vou encerrar o nosso bate-papo com você, deixando as suas redes sociais, pra quem ainda não te segue, o que eu acho muito difícil. Muito difícil, eu não me segui. Meu Instagram é blogassis, o meu site é www.blogassis.com.br e voltarei por YouTube. Olha, só ficar ligadinho então aí, né? Muito obrigado pela sua participação. E eu que agradeço. Eu vou dar play de novo, que agora você vai jogar de verdade. Meu Deus. E eu vou pro intervalo comercial e você não sai daí, porque daqui a pouco tem muito mais, viu?